Bíceps ontem a Deus Tchau 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 Eu não ouvi ela chorar até agora A gente viu a memória que tirou ela Um pouquinho só Ela chorando A hora que eu falei ela foi chorando É só vai ajudar Quer ajuda aí? Ajuda aí por favor Abre um monte Essa aí é pra sair É do outro lado? Não, não Não, não É assim Aqui A gente também quer usar esse aí pra sair Ah, quer sair Quer usar pra sair? Então tem que avisar O que? Diz que ela quer usar esse aqui pra sair Ah é? Quer que troca? Tem cobertor? É Tem cobertorzinho Tá, você pede pra Quando ela vier Buscar agora Aí pede pra trocar Não, acho que não vai buscar Falou que É dizer, ela deve buscar pra trocar Falou que se quisesse Que era pra levar Que era pra ligar Hum Tá bem assim, né Também quero Também quero um desse Também quero um desse Tem ferro? É? Titiya, não tem caol Caol, eu Titiya? Caol, eu Titiya aqui Aqui né Titiya Ah tá aí Tá aí? É, tá aí